Oi meninos e meninas, vou fazer um passo a passo da montagem do vestido da festa junina. Tem muita menina que tem dificuldade de montar, sabe até talhar, sabe como fazer. Eu vou só dar umas dicas como eu costumo fazer. Vocês podem ter o tecido inteiro ou mesmo em parte, você pode emendar. Por causa das saias aqui, vou começar pelas saias para vocês verem. Eu tinha duas faixas e dois tecidos diferentes. Gente, eu emendei elas aqui e emendei ela aqui. Então elas vão ficar assim, sobreposta. Vai ser franzido aqui. Faça o máximo que você puder. Aqui vocês podem perceber que ele ficou mais curto. Não vai ter problema, como ela vai ser franzida, eu vou igualar as duas. Esse vai ser a saia. Aqui eu talei a manguinha, a manguinha vai ser branca. Vou colocar uma beiradinha de um babadinho de xadrez também. A gola. A golinha Peter Pan. Ela vai ser um lado branco e um lado xadrez. E a blusinha, uma blusinha tradicional. Esse molde dessa blusinha, ele tem em um dos nossos vídeos, lá atrás, quando eu ensino a fazer um vestido de forrado. A frente e as costas. As costas, para você ter uma ideia, eu coloquei um pedaço a mais e já fiz a dobra, porque é onde vai ser virado. Assim, e vai ser virado assim. Aí ele vai se sobrepor, ó. Então ele vai ficar, para ganhar um pouquinho mais de largura, porque o meu tecido que eu tinha era pouco. Então, depois vem a manguinha e todo o resto. Eu vou montando e vou mostrando passo a passo para você. A ideia agora é levar cada saia dessa na máquina e botar a máquina de costura no ponto de franzir. Franzir cada uma no tamanho da sua cintura, que vai sair do tamanho dessa cinturinha aqui. Eu vou deixar espaço para a margem de costura. Aqui já está traspassado, ó. Ele vai dar 28, 56 centímetros. Vai ser a minha saia. Essa minha saia aqui, depois de franzida, ela vai ficar com 56 centímetros. À medida que eu vou franzindo, eu vou trazendo para você ver. Depois eu vou passar o vascozinho aqui, ó. Eu ia fazer assim, mas não deu certo, não gostei. Vou trocar. Passei uma costura de franzir aqui e franzir o restinho com a mão, porque ele não franze sozinho. Algumas máquinas até franzem, algumas não. Passei nas duas saias e deixei o tamanho da cintura que eu queria, que eu quero em torno de 60, que vai dar 58 lá, né, mais as costuras. Vou unir as duas aqui, ó. Né? As duas saias aqui. A manga, eu passei uma beiradinha também e vou pôr um elástico por dentro agora para ela fazer um charmezinho assim. Unindo as duas saias para que elas fiquem no lugar, elas já estão no tamanho de franzida. Ó, um em cima da outra e só ir costurando com o ponto de reta. Só isso. Essa agolinha Peter Pan, eu comentei que eu vou fazer um lado xadrez e um lado branco, né? O lado branco vai ficar para baixo. Vou botar o direito do tecido com o direito do xadrez e vou costurar aqui nessa direção em volta todinha para poder virar ela, assim, ó. Vou costurar ela todinha em volta, depois eu vou virar ela passar. Essa parte aqui de cima, aqui, daqui, aqui, eu não fecho, aqui não. Tá? Só aqui. Porque aqui tem que ficar aberto para poder virar e pôr no pescocinho dela. Virou. Deixo bem certinho aqui, ó. E agora passo o ferro para ela sentar bem bonitinha, assim. Aí depois ela está pronta para voltar no pescocinho da neném. Vou pôr um elásticozinho, vou esticar ele. Coloquei no ponto zigue-zague. Vou dar um comecinho ali, daí vou puxar ele, ó. Puxar ele bem, porque não tem aparelho de esticar elástico, então é na mão mesmo aqui. Ó. Só para fazer o acabamentozinho da... Eu dobrei o retalhinho e eu vou esticar o elástico na mesma linha dele, na ponta dele. Ele vai ficar transidinho. Depois ele fica mais fofinho na hora de tu fazer um acabamento. Agora vou virar o lado direito, ó. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, ele vai bater aqui e ele fica um acabamentozinho bonitinho. Eu tô reto e vou passar uma costura. Aqui, ó. Porque daí eu vou bater esse elástico. Agora eu estico de novo, porque eu quero ele esticado ainda, ó. Esse jeito aqui que tem vários jeitos que você pode fazer. Aí ele, olha aqui atrás, ó. Ele já ficou mais sentadinho a costura, tá vendo? Agora eu vou pegar, passar uma costura de franzido aqui em cima, pra dar aquele fofinho do franzido. E daí a manga tá pronta pra ser encaixada na blusinha. Fechei com uma reta. Pra quem não tem máquina overlock, ó. Cortei retinho com a tesoura. Botei no zigue-zague aqui, ó. Botei no zigue-zague da máquina e ele vai fazer o acabamentozinho bem certinho. Vai ficar bonito igual. Pode trabalhar tranquila sem a overlock. Olha aí, ó. Agora eu vou encaixar a manga e encaixar... A manguinha eu não mostrei pra vocês. Olha como é que ela ficou bonitinha, ó. Ela tá aberta ainda, tá, gente? Que ainda eu vou encaixar, ó. Eu franzi aqui em cima a costura que eu falei pra vocês, ó. E aqui já tava franzida com elástico, ó. Então agora eu vou encaixar a manga e vou encaixar a golinha também. Marquei bem o meio aqui, ó. Encaixei as duas golinhas. Deixa eu abrir mais aqui pra vocês entenderem, ó. Vou encaixar as duas golinhas aqui. Eu costumo pregar com alfinete, mas você pode linhavar. Aqui no ombro, ela vai passar por cima do ombro. E vai até o outro lado do pescoço, que é o lado da... Das costas. Porque ele vai ter uma abertura atrás, né? Então eu vou costurar todo esse pescoço aqui, ó. Quando você tá no encaixe da gola, você vai perceber se ele vai dar onde você quer. Lembra que eu tinha dobrado aqui? Então ele tá dando exatamente onde eu quero. Se por acaso você... Deixa eu tirar pra você ver. Se você por acaso, se for encaixar a gola aqui e não deu, você cava um pouquinho mais, corta um pouquinho mais. Né? O ideal é que ele encaixe certinho, olha aqui, ó. Ele vai dar certinho. Agora é só passar a costura aqui. Vocês lembram que eu dobrei aqui? Isso aqui vai ficar dobrado pra dentro? Então pra mim fazer uma gola bem bonitinha, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu viro o contrário por cima, ó. Vou virar essa sobra aqui por cima da golinha. Pra que ele fique um acabamento bem bonito, olha aqui, ó. Aí eu venho costurando aqui. Eu faço isso nas duas pontas. Eu vou desvirar pra vocês perceberem como que é. Ó. Costurei aqui, né? Dobrei, como eu falei pra vocês. Agora se eu virar isso aqui, olha aqui, ó. Ó. Olha o acabamento bom que ele fica aqui, ó. Então aqui vai ser o transpasse que vai botar os botõezinhos aí. Olha o acabamento aqui como ficou bom. Agora eu faço uma limpeza aqui e dobro essa costura batida aqui. Aí também pode ser... É, só o zigue-zague aqui já tava... Eu vou, ó, daí aqui eu vou passar uma limpeza ou de zigue-zague ou de máquina de faca. Aí eu vou bater essa costura assim, ó. Esse lado aqui, ó. Com esse aqui. Aí ele faz... Deixa eu pôr um alfinete pra você ver, olha aqui, ó. Ele faz essa... Essa costura aqui, ó. Aí quando ele vem costurando aqui, ó. Olha ali onde ele vai ficar a costura, ó. Então ele vai ficar a... Não aparece a costura em cima da gola. A ideia é essa, que a gola fique bem elegante. Quando eu coloco manga, eu deixo sempre a lateral aberta ainda. Então eu vou vir com a manguinha dela que tá aqui pronta, ó. Tá franzida, tá pronta. Eu vou vir com ela, vou encaixar ela aqui. E vou costurar ela daqui, ó. Bem encaixadinha assim, ó. E depois eu costuro. E só fecho a lateral quando já tá toda costurada. A lateral eu fecho já a manga e... E a lateral da blusa, gente. Isso, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar bem certinha. Aqui, a blusinha desse modelinho que nós estamos fazendo, a gente bordou dois corações em rosa claro. Aí eu achei um viés. Nós aqui no sul chamamos de viés. Vocês chamam de vivo em outras regiões. Eu vou pôr ele no final da saia. Assim, ó. Eu vou pôr ele aqui, ó. E vou costurar ele no final da saia. Acho que vai ficar legal. Vai dar um toque pra combinar com a blusinha que é branca. É só você dobrar ele certinho, não tem erro. Então, ele vem costurando e dá a volta na saia inteira. Cobra a pontinha dele. E aí eu sobreponho, olha aqui, ó. Ele fica bem acabadinho daí, porque a saia já estava fechada. Então, ele fica bem sobreposto. E é isso. Agora, pra fechar, eu coloquei a manga com ele aberto. Vocês lembram que eu comentei com vocês que eu estava colocando a manga com ele aberto, ó. A manga tá aberta aqui, ó. Aí, eu vou fechar agora, eu vou unir debaixo do braço certinho e a lateral. E vou passar uma costura e já vou fechar a manga com a lateral junto aqui, ó. Né? E aí, ele já tá pronto pra me encaixar ele na saia. A blusa tá pronta, praticamente pronta, falta só o acabamento de gola. Agora, eu vou unir as duas. Então, pra mim, unir as duas, eu faço isso aqui, ó. Coloco ela pra lá, direito da blusa, com direito da saia. E encaixo ela dentro da saia, ó. E aí, só vou levar na máquina, aqui, pra costurar e unir a blusa com a saia. Vou marcar agora o lugar de fazer as casas. Né? Vou botar uns três botõezinhos aqui atrás. Vou fazer a casa na parte que tá por cima, aqui, ó. Por isso que eu tô marcando desse lado. E o botão vai ficar na de baixo. Eu vou fazer as casas aqui. E, como eu falei pra vocês, eu costumo colocar... Esse acabamento aqui, ó. Agora, eu dou uma costuradinha aqui, ó. Batendo essa gola, ó. Porque ela tá assim, senão ela fica virando pra fora, depois não vestir. Eu gosto que ela fique abaixadinha aqui, ó. Então, eu vou costurando ela, puxando bem o tecido, pra ela ficar bem certinho. Pra ela sentar a gola bem direitinho. Porque eu não botei nenhum cardápio, nem viés ali, então. E daí, eu vou trazer ele já pronto pra você vir. Esse lado direito, ó. Ele fica com a costurinha aqui batida. Aquela costurinha da gola que eu fiz, ó. Ele assenta melhor a gola. Então, fica mais... É, é, é. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um barrinho. Aí você vai fazendo quantas saias você quiser. Como eu fiz o primeiro, todas as saias são inteiras. Então, mais uma sugestão para vocês. Esse eu coloquei zíper. Meninos e meninas, curtem os nossos vídeos. E se inscreva no nosso canal para receber sempre as nossas novidades.